Amanheceu Obrigado Deus Por mais um dia De vida Que o Senhor me deu E eu oro pelos meus Pela família Pela família Que a guia e a paz vende por aqui E ver por todos os lugares Crianças sorrerem Sem errar pelo poder Sem ver o amigo morrer Sem pensar Só lazer O melhor pra favela viver É isso que eu peço Que eu peço Que eu peço aos céus É isso que eu peço Que eu peço Na minha emoção Eu te confesso Confesso Amor é pro réu Por todas as favelas Eu te peço Atenção Meu filho eu escuto Escuto Tua coração Meu filho eu escuto E seguro Na tua mão As minhas flechas Que vem na tua direção Eu amo a aliança Que eu fiz com a tua mão Meu filho eu escuto E escuto Tua coração Meu filho eu escuto E seguro Na tua mão As minhas flechas Que vem na tua direção Eu amo a aliança Que eu fiz com a tua mão Meu filho eu não és meu filho Seu e andou seu caminho Te levando O teu perigo Te acabo Meu carinho Ao teu lado Dez mil A tua direção Eu não serás atingido Eu não escuto Na espreita Eu escuto Tua coração Meu filho eu escuto E seguro Na tua mão Desvio As flechas Que vem na tua direção É uma aliança Que eu fiz com a tua mão E é isso que eu peço Que eu peço Que eu peço aos céus E é isso que eu peço Que eu peço Na minha opção Eu te confesso Confesso O mundo é cruel Por todas as favelas Eu te peço Atenção E é isso que eu peço Que eu peço Que eu peço aos céus E é isso que eu peço Que eu peço Na minha opção Eu te confesso Confesso O mundo é cruel Por todas as favelas Eu te peço Atenção Eu escuto, escuto tua oração Eu fico escuto e seguro na tua mão De tuas fechas que vem na tua direção É uma aliança que eu fiz com a tua mão É uma aliança que eu fiz com a tua mão